Ator Turco Jan Yaman recebe carta comovente. Saiba de todos os detalhes nesse vídeo especial feito pra você. É aqui que você fica sabendo de tudo que anda rolando com Ator Turco Jan Yaman. Mas antes de contar pra você sobre essa carta mega especial, eu peço rapidão que você vá deixando nesse vídeo aquele like que só você sabe dar e dessa forma contribui muito para o meu trabalho. Também convido você pra me seguir na minha página do Instagram. Basta me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar por dentro das últimas notícias do galã turco Jan Yaman. Notícia boa é gostosa de compartilhar. E olha essa notícia que saiu no site Chivo Daily, uma revista eletrônica italiana. Vamos à matéria. Jan Yaman recebe mensagem comovente das crianças, ajudadas por sua associação. Escrita por Sara Formica em 18 de setembro de 2022. As crianças ajudadas por Jan Yaman em sua associação para crianças agradecem ao ator turco com uma tocante carta publicada na rede social. Além de ser um ator talentoso, Jan Yaman também mostrou que tem uma veia filantrópica ao criar Jan Yaman para crianças. A instituição de caridade fundada pelo ator turco para retribuir todo o carinho recebido de seus fãs italianos. Graças às iniciativas apoiadas por essa atividade, de fato, muitas crianças foram ajudadas. E agora podem agradecer ao seu benfeitor com uma carta comovente. As crianças ajudadas pelo ator turco Jan Yaman na Associação para Crianças agradecem ao ator turco em uma carta comovente. Na primavera passada, por ocasião do Festival de Cinema de Monte Carlo, a declaração de Jan Yaman sobre a verdade por trás da criação da instituição de caridade Jan Yaman para crianças. O ator emocionou todos os fãs ao revelar que havia criado sua fundação para retribuir aos italianos. Todo o carinho demonstrado, depois de todas as iniciativas levadas a cabo pelo Jan Yaman para crianças, alguém quis agradecer ao ator turco, as crianças ajudadas pela associação, que escreveu uma carta comovente a Jan Yaman. Nesta carta diz assim, Querido Jan, você é lindo. Vemos você na TV com nossas mães. Você está sempre sorrindo e às vezes nos faz rir. Você é bom, adora crianças, principalmente quem, como nós, tem algumas dificuldades. Você sabe, Jan, nós trabalhamos um pouco mais, mas somos como as outras crianças, até um pouco mais teimosas. Queremos agradecer pelo lindo presente que nos deu. Nos vemos de perto assim que puder, Evette, Evette. Agora esse é o nosso sim. Muito obrigada, Jan. Um beijo de todos nós. Anexado a mensagem em vídeo da carta publicada pela página do Instagram da associação, Jan Yaman, deixa uma mensagem em resposta a todos os fãs e apoiadores de sua causa. Queremos compartilhar essa mensagem de amor com vocês. O que estamos fazendo juntos é imenso. Vamos continuar unindo forças. Ainda podemos fazer muito pelos nossos amiguinhos. E assim se encerra mais uma matéria sobre o astro turco Jan Yaman. Uma matéria diferente que envolve aí nossos lados mais humanitários, sensíveis de preocupação com o próximo. Essa matéria também possa, de alguma forma, estimular mais ações voluntárias e sociais. Grata pela sua presença aqui no canal. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!